O exame de necrópsia do IGP, Instituto Geral de Perícias de Blumenau, foi entregue nesta quinta-feira. O documento aponta que Sérgio Gilmar de Novaes foi esfaqueado sete vezes, três no braço e quatro nas costas na altura dos ombros. Segundo Luiz Carlos Gros, delegado responsável pelo caso, o crime se trata de um latrocínio, roubo seguido de morte. A polícia encontrou uma mochila com um tablet que foram roubados de Sérgio. A suspeita é de que o autor do crime seria conhecido da vítima, já que foi morta a facadas e precisaria estar mais próxima do homem. Nós não temos nenhuma testemunha ocular, ninguém que morava ali nas proximidades, pelo que nós estamos conversando já em depoimentos e informalmente também, ninguém viu absolutamente nada, nenhuma movimentação estranha, embora ele tenha sofrido sete facadas, ninguém ouviu gritos, ninguém ouviu pedido de socorro. No rancho onde nós achamos que ele morava lá, não há sinais de violência, de briga. A Polícia Civil de Pomerode aguarda o exame de perícia do local do crime. Com isso, pode-se apontar detalhes importantes para a investigação, como o número de pessoas que estavam no local. Imagens de segurança da região vão ser analisadas. Como ele conhecia essa pessoa e não houve gritos, nós não temos testemunha, então estamos procurando imagens de algumas empresas, de algum estabelecimento particular mesmo, de casos que possam ter, para que nós tenhamos alguma dinâmica desse crime. Sérgio de Mar de Novaes, de 57 anos, vivia na rua Herman Ginter, no bairro Ribeirão Clara. O homem foi encontrado morto nos fundos da própria casa. O homem foi encontrado morto nos fundos da própria casa.